Muito bem, deixa eu seguir aqui porque agora eu quero falar sobre Paulo Vieira que vai reativar a faixa de humor da Globo com Pablo e Luizão, acho que são as aventuras de Pablo e Luizão, que pra quem não conhece é uma thread do Twitter que o Paulo Vieira colocou durante a pandemia falando sobre o pai dele, Luizão, e Pablo, um amigo, aquele amigo, como é que eu posso dizer? Aquele amigo meio seu madruga, meio trambiqueiro, sabe? Que é o amigo do pai do Paulo Vieira e eles sempre botam o pai do Paulo Vieira em roubadas, a mãe tem uma relação de amor e ódio com o Pablo, toda vez que o pai do Paulo Vieira fica doente, seu Luizão, eles tem que dar a notícia com muito cuidado pro Pablo, falando você tem que ser forte e tal, porque ele fica muito chateado, ele fica muito mal E essa história de perrengues do interior, perrengues de gente que fica botando outra pessoa enfurada e tudo mais, é algo que não tem, olha, tem uma chance praticamente zero de dar errado na minha opinião Então eu acho que é um acerto da Globo, é um acerto da Globo confiar no Paulo Vieira pra conexão com essa base do público, conexão com o público que de fato acompanha a TV aberta, que é o público de interior, que é o público mais gente como a gente Que é o que o Paulo Vieira faz em praticamente todos os trabalhos dele, a gente vê esse elemento de um vizinho, de um amigo, de alguém que a gente conhece, ou a gente mesmo, né? Falando sobre as coisas que acontecem na vida de uma forma muito simples, então eu acho que tem todo o potencial pra dar certo, a Globo precisa entregar humor original e de qualidade pra sua audiência Depois do caso o Márcio Smelly, a Globo ficou bem perdida com relação a esse núcleo e eu acho que o Paulo Vieira talvez seja um excelente nome pra tocar esse universo aí e conseguir alocar os talentos que estão dentro da Globo Pra categoria de humor e reativar esse departamento e essa entrega dentro da própria Globo, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso